Roupas, calçados, acessórios, seja qual for o item, o presente tem que ser certo para a mamãe. Afinal, elas merecem. Devido a grande procura nesta data, o Procon de Paranavaí lançou uma nota com algumas orientações para que o consumidor não caia em ciladas ao comprar o presente deste ano. Uma das dicas do Procon é que o consumidor fique atento quanto à lista de presentes e antes da compra, que verifique o orçamento disponível para evitar endividamentos. O Dia das Mães é considerado pelos varejistas a segunda melhor data do ano em relação ao faturamento, perdendo apenas para o Natal. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas, em parceria com a SPC Brasil, estima que este ano haja uma movimentação em torno de R$ 33 milhões no varejo em todo o Brasil. Apesar desta grande movimentação na última semana antes do Dia das Mães, a melhor dica, segundo o Procon, ainda continua sendo a boa e velha pesquisa de preços. Primeiramente, orientamos que o consumidor faça uma lista de presentes que pretendem comprar no comércio. Segundo, a pesquisa é uma fonte fundamental para a possível economia e até mesmo a questão de endividamento com relação ao preço, que monitore o preço dos presentes que pretendem comprar. Veja a política de pagamento, isso é muito importante, a questão de parcelas e juros. Aqueles consumidores que pretendem fazer compras e-commerce online, que se atentem ao site, se ele é seguro ou não, vejam na página se tem telefone, consulta o CNPJ, se está ativo, vejam se tem e-mail, telefone para contato. E para esses que pretendem fazer a compra via e-commerce, também nós salientamos a questão do arrependimento, que ele pode ser exercido dentro do prazo de sete dias, desde o recebimento do produto ou da central do contrato. Segundo Eduardo, um item importante que não pode faltar na compra é a nota fiscal, que é um direito do consumidor. E se o consumidor se sentir lesado, deve procurar imediatamente o órgão de defesa ao consumidor. É o consumidor que se sentir lesado nas compras dos presentes, que é presente de vício ou defeito, que procure o PROCON. Primeiramente, que procure o estabelecimento comercial, se não conseguirem resolver o problema de relação de consumo, que procure o PROCON, que a gente vai analisar a situação. E aí é possível que seja feita uma ouvidoria, preliminamente. E após a expedição de ofício, desde que realmente exista vício ou defeito nos produtos ou presentes que sejam comprados pelos consumidores, para que nós analisemos posteriormente se cabe a instauração do processo administrativo ou não.